Olá, pessoal! E, mais uma vez, muito bem-vindo ao Conquiste Seus Sonhos. Eu sou o professor Leitor Grillo e, dessa vez, a gente vai dar continuidade aqui numa aprendizagem de diversas letras do nosso alfabeto. Hoje nós vamos ver letras de maneira um pouco mais rápida. Algumas letras são muito mais importantes do que outras por causa da frequência que elas aparecem. Então, hoje a gente vai ver a letra K, a letra L, a letra M, a letra N e a letra P. Mas, para isso, obviamente, você já tem que saber todo o conceito que a gente viu até aqui porque a gente vai começar a juntar, a glutinar diversas letras e palavras ao mesmo tempo. Então, essas aulas, apesar de a gente falar que a gente só está ensinando essas letras, na verdade, a gente está juntando cada vez mais. Portanto, você que ainda não está acompanhando as aulas, você que pulou algumas, meu conselho é, pessoal, volta lá, refaz as aulas, não pula nada. E naquelas que você tem mais dificuldade, é aquelas aulas que você tem que ver mais vezes. Naquelas que você já tem certa facilidade, tranquilo, beleza. Mas é importante, para que você alcance depois o fundamental ou o médio, para que a gente possa aprender certos conceitos, até mesmo mais abstratos e tal, que você tenha essa noção, que você reconheça todas as letras, que você consiga ler com certa facilidade. Bom, antes da gente começar a falar da letra K, eu quero que você comece, crie esse hábito de começar a entender, de você pegar objetos, tudo aquilo que tem rótulo, tudo aquilo que tem jornal, tudo aquilo que tem algum texto escrito, que você tente ler. Pô, Heitor, eu não consigo ainda, tenho muita dificuldade. Não há problema nenhum. Mas você tem que criar o hábito de pegar textos, tal, anúncios, panfletos, aqueles que entram na rua e tente ler sílaba por sílaba. Junte uma letra na outra e vê o som que dá. Heitor, eu não sei. Você tem esses vídeos? Volta, vê qual o som. Ah, beleza. Vem pra cá. Por isso que eu dou essas aulas fragmentadas, divididas. Justamente pra que você consiga ter acesso a saber. Olha, de repetitura, eu tenho dificuldade na letra L. Então você vai na aula que tem correspondente à letra L e você vê qual é o som, você consegue identificar, você consegue consultar. Além disso, você tem o seu caderno. O seu caderno não é só pra você acompanhar as aulas. É também, mas é um caderno de consulta. Por isso, como que nesses primeiros dias do processo de alfabetização, a memória, às vezes, a gente esquece. De repente, num dia que você... Pô, é muito fácil a letra L. De repente, você aguarda amanhã, pô, como é que é mesmo aquilo? Então demora ali alguns dias, tá? Pra que você consiga ter essa facilidade no processo. Bom, até aqui, beleza, né? Então vamos começar com a letra K. A letra K, pessoal, uma letra que há pouco tempo foi acrescentada no nosso idioma, na nossa língua portuguesa. Até pouco tempo ela não existia. Existia. Só que é uma letra que não nasceu no nosso idioma, a gente foi acrescentada. Ela é muito comum, por exemplo, no inglês, por exemplo. Não é a única. Tem outras duas letras que a gente vai ver lá no final, que elas também aparecem muito no inglês. Então, nos Estados Unidos, na Inglaterra, aparece bastante. Muitas palavras apresentam, utilizam a letra K. Mas por que elas apareceram no nosso idioma recentemente? Eles acrescentaram porque muitas das palavras agora, agora, que nós utilizamos, às vezes aparecem. Então, o pessoal que não sabia, falaram, pô, como é que uma palavra que não está, uma letra que não está no nosso idioma, de repente, agora, a gente usa, mas não está lá. Era estranho para algumas pessoas. Então, para resolver isso, acrescentaram essas três. E essa é uma delas, a letra K. A letra K, ela tem o som justamente como ela diz. É como se fosse mais ou menos parecida com a letra C. Mas, você pode falar que o K, ele tem o mesmo som dela própria. Então, como assim, Antônio? Então, eu vou te dar dois exemplos, tá? Onde ela aparece. Ela vai aparecer muito em nomes próprios, em nome de pessoas, tá? De repente, até alguma cidade. Mas, em nomes de pessoas, ela aparece bastante, quer ver? E eu trouxe dois exemplos para vocês. Alguns nomes, algumas pessoas que chamam Kátia, ela começa com K. E outras pessoas, por exemplo, que chamam Karina, também ela escreve com K. Mas, ela vai ter mais ou menos a mesma sonoridade do C, tá? Mas, algumas pessoas escrevem com C. Algumas pessoas escrevem com K. Quem escolhe isso? A mãe e o pai da pessoa, tá? Não posso fazer nada. É isso. Então, por exemplo, vamos supor a primeira palavra aqui. Kátia. K com A tem o som de C, lembra? Então, C com A era K. Então, K com A vai também ser K. Então, é Kátia. Kátia. Junta tudo Kátia. Beleza? Próxima palavra. A palavra Karina. Karina. K com A. Ká. Ok? Ká-ri-na. Termina com A. O som tem que terminar com A. A. Karina. Beleza? Rápido, direto, simples. Só para que você consiga... Só caso um dia você veja essa letra e depois você fale, pô, fiz as aulas do professor aí. Então, eu não me ensinei essa letra. Então, é importante referenciar. Ela vai aparecer com muita frequência. Muito pouquinho. Lembrando, ela é uma linha. Depois, do meio dela, dessa linha, ela vai uma para cima, uma para baixo. É assim que se desenha. A letra L. A letra L, essa não. Essa sim é muito comum. Aparece bastante em muitas palavras. Então, ela vai... É um traço que vai de cima a baixo e depois ele só tem uma linha na parte de baixo dele. Não tem em cima, não tem no meio. Então, essa é a letra L. Letra L. A letra L. Ela com L e com A vai ficar Lá. L com E vai ficar Lê. L com I vai ficar Lí. L com A vai ficar Ló e L com L vai ficar Lú. Então, como é que fica tudo? Lá, Lé, Lí, Ló, Lú. Lá, Lé, Lí, Ló, Lú. Beleza? L com A é Lá. Então, nós temos aqui... Eu trouxe para vocês quatro palavras que aparecem muito comum no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Primeira palavra. A palavra Lápis. Leia ela devagar. L com A, como é que é? Lá. Então, a gente sabe o que é Lá. E o resto? O resto eu vou ler para você. É PIS. Então, junta tudo. Lá, PIS. Lápis. Aquilo que a gente usa para escrever. A próxima palavra que eu trouxe. Uma palavra que aparece bastante. Nome particular. Nome de pessoas. É um nome comum. Então, é Larissa. Já conhece alguém chamado Larissa? Pois é. Larissa. As duas primeiras letras. A gente tem o L e tem o A. Junta tudo. Fica Lá. Ok? Larissa. Larissa. Beleza? Por fim, nós temos a palavra Lua. L com U é Lu. E o último som. Fecha o olho e fala devagar. Lua. Tem dois sons. O último som é a letra A. Ok? L com U, Lu. Último som, A. Junta tudo. Lua. Como é que é a palavra? Lua. Beleza? Por fim, a palavra Lei. Essa eu acho que deve ser conseguido sozinho na sua casa. Não conseguiu? Ré. Porque a gente junta o L e o E fica Lê. Lê de leitura. E o I no final, o som de I. Lei. Junta tudo. Lei. Lei. Lei é aquela que a gente tem que cumprir no nosso dia a dia, não é? E para completar, ela é muito fácil. É aquela linha, depois só embaixo. Cuidado. Não tem traço no meio, nem traço em cima. Agora, a gente vai falar de três letras que eu acho que você já viu muitas e muitas e muitas vezes. E que é muito comum ela aparecer. Muito comum. Essas três letras que a gente vai ver. A primeira delas, a gente vai ver com muita calma. É a letra M. A letra M, M de Maria, o M, ele aparece bastante. Repara, ele tem três perninhas. Ele tem uma, duas, três. E depois ele junta a parte de cima com a parte de baixo. Essa é uma letra que você tem que copiar bastante, tá? Para não confundir. A letra M tem que obrigatoriamente ter as três pernas. Ok? É muito importante. Então, como é que funciona? Vamos juntar, vamos pegar a letra e vamos juntar com as cinco vogais. A, E, I, O, U. Ok? M com A vai ficar Má. E M com E vai ficar Mé. E M com I vai ficar Mi. E M com A vai ficar Mó. E M com I vai ficar Mu. Ok? Má, Mé, Mi, Mó, Mu. Simples assim. Então, agora a gente vai começar a ver isso nas palavras. E eu trouxe para vocês três palavras muito importantes. A primeira palavra Maria. A segunda palavra Macarrão. E a terceira palavra Mar. Então, vamos ver. A primeira palavra Maria. Repara, eu nem estou falando na outra letra ali no meio, mas você já começou a perceber o som dela, né? Pois é, alfabetização é assim mesmo. Então, a palavra Maria. Começa. Quais são as duas primeiras? M e a segunda é A. Junta M com A, vai ficar Má. Má, Má, Rí, Iá. Olha o som. Final A, tem que terminar com A. Repara que as letras repetem muitas vezes. Pois é, a gente não tem muitas letras assim, como parece. Próxima palavra. Se você for agora lá na despesa da sua casa, certamente, pega um pacote e vê se não está escrito isso. Vai lá, vai estar escrito a palavra Macarrão. É, porque M com A vai ficar Má. C com A vai ficar Cá. Então, Má, Cá. Macarrão. As últimas duas. A, Iô, Rau. A, O. Macarrão. Ok? E por fim, a palavra Mar. Mar, de oceano, não é verdade? É só juntar M com A, vai ficar Má. E o R, no final, já digo já, ele tem o som de R. Então, fica Mar. Mar. Ok? O R é aquela outra letrinha que depois a gente vai ver. Tá? Agora, o que você não pode confundir na sua casa? É com a outra letra. E aí, pessoal, muita gente confunde. Mas você que está acompanhando essas aulas, você está aqui com a gente e você não vai comentar esse erro. Sabe o que é? A letra N. Repara uma coisa. A letra N parece com a letra M. Não é? Sim e não. Pode até parecer. Mas se você for reparar, ela só tem duas pernas. Não tem aquela terceira. Então, você sobe, desce e depois sobe. Você não desce ela de novo. Então, a letra N é diferente da M. A M é M de Maria. O N é N de Nabeu. Então, o N com A fica Ná. N com E vai ficar Né. N com E vai ficar Ni. N com A vai ficar Nó. E N com U vai ficar Nu. Então, Ná, Né, Ni, Nó, Nu. Beleza? Então, como é que faz? Vamos lá. A palavra que eu tenho aqui para vocês é a palavra Navio. A palavra Navio junta N com A vai ficar Ná. E as outras três, V com I vai ficar Vi. Não precisa saber, já estou te falando. Mas você sabe que ela termina com Iô. Iô. Porque são as duas últimas letras. Então, junta tudo Navio. Beleza? O P é no seu cargo. Não vai comer bola. Não esquece. Não é para pular palavra. Ok? Próxima palavra. A palavra Nordeste. Tão importante, né? Região tão importante do nosso país. Como é que a gente escreve? N com O vai ficar Nó. Como tem aquele Rzinho, que a gente já vai ver daqui a próxima aula. E fica R. Então, Nor. Nor. Ok? Depois junta tudo Deste. Ok? Nor, Deste. O que você tem que se importar? Com Nó por enquanto. Nó, Nordeste. Repara. Todas elas que a gente está vendo aqui, tanto no I, M quanto no N, elas estão começando, né? Ou com M ou com N. Mas elas podem aparecer no meio da palavra também. Tá? Mas é muito mais fácil para a gente identificar nesse começo, no começo delas. Por isso que eu estou trazendo. Por fim, a palavra Norte. Da região Norte. Ou de direção Norte. Também pode ser. A palavra Norte. N com O fica Nó. Com Rzinho no final. Nor. Nor, T. Com E ali no final. Ok? Nor, T. Por fim, a palavra, a letra P. A letra P, pô, aparece direto na nossa língua portuguesa, né? Você já deve ter visto várias vezes. Ela aparece com a letra B, que a gente viu lá atrás, só que não tem aquela parte de baixo, né? Então, você tem ali um traço e depois ali só tem a primeira voltinha ali em cima. A letra P, ela aparece com bastante frequência no nosso vocabulário. E como ela funciona junto com as vogais? Bom, vamos lá. P com A fica Pá. P com A fica Pé. Pé. Também é Pé e É. Só o É. P com I vai ficar Pi. P com A fica Pó. E P com U fica Pú. Ok? Pá, pé, pi, ó, pu. Simples assim. Agora, olha essa palavra que eu transformo. Essa é a palavra Paulo. Eu tenho um grande amigo que chama Paulo. E como é que escreve o nome dele? É P com A. Fica Pá. Depois a letra U sozinha. Então, Paulo. Depois L com A vai ficar Ló. Então, junta tudo Paulo. Simples assim. Depois eu tenho o P com E na outra palavra, que a gente vai ler aqui a palavra Pedro. Então, a gente tem P com E que vai ficar P. Depois você tem o U no final que é o U. Pedro com U no final. Então, junta tudo Pedro. E olha só, muda uma letra no final. A última letra. Olha a palavra de baixo. É Pedra. Ok? Com o final, a letra final. Tiro o U, coloco o A, vejo Pedro, é Pedra. Repara, uma letra que altera na palavra, nós mudamos o sentido dela. Portanto, pessoal, nós vimos aqui muitas letras importantes. A gente vê o K, o L, o M, o U, o N e o P. Você já sabe todas as vocais. E a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar outras coisas. Mas para isso, é importante que você continue a estudar na sua casa. Você continue a acompanhar, você continue a fazer os exercícios todos. Comece a ler, comece a estudar, vai atrás. E onde você tem mais dificuldade, é onde você tem que estudar mais. Não esquece disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, já sabe, né? Só entre aí contato comigo. E bons estudos para você. Forte abraço e até a próxima. Tchau.